Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Camila Teria e Cândido Artes e a aula de hoje é uma peça bem legal, bem rapidinha de fazer. A gente usa pouco tecido, é um porta absorvente. O legal, gente, é que ele é sem costura, acabamento dele é perfeito. Perfeitinho, uma fofura. E o legal é que você pode fazer ele coordenado com o kit de higiene bucal que a gente ensinou algumas aulas atrás. Eu vou deixar aqui no card para você poder acompanhar. Se você tiver qualquer dúvida, é só perguntar aqui embaixo que eu respondo. Não se esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar com as amigas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos para a aula? Vamos começar, então, pelos moldes. A base, ela tem 22 cm de altura por 14 de largura. Para os bolsos, a gente vai pegar dois pedaços de tecido de 20 de altura por 14 de largura. A gente vai dobrar ao meio. E nos bolsos, eu optei por colocar uma entretela de 14 por 10. A gente vai precisar de duas vezes esse daqui na entretela, que eu acho que dá um acabamento mais bonito no bolso. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um retângulo de tecido, um pouco maior que a nossa base, e vamos colocar na manta R1, que ela que tem um lado só. E nós vamos quiltar. Como que eu quiltei? Eu risquei faixas paralelas num ângulo de 45 graus. Se você não tiver a régua de patchwork, usa o transferidor de papelaria normal. E o que eu usei aqui de largura foi a minha própria régua, pra ficar mais fácil. Daí, eu quiltei todo ele e ficou dessa forma. Acho que tá dando pra ver, né? Daí, o que a gente vai fazer com isso daqui agora? Vamos sobrepor aqui o molde da base. Eu vou riscar e refilar. Refilar é o quê? Cortar o excesso do tecido. Depois, eu vou lá pro ferro de passar. Eu cortei, então, duas vezes no bolso. Passei dobrada ao meio, coloquei minha entretela, pra ele ficar fininho, bonitinho. E vou passar uma costurinha de acabamento aqui. Vai ficar dessa forma. Então, eu vou fazer isso nos dois bolsos. E também, vou precisar de um pedaço de velcro de uns 5 cm, que nós iremos costurar aqui, onde vai centralizar no nosso bolso, costurar a uma distância de 1,5 cm aqui da borda. Então, tá aqui a minha base refilada, as minhas duas abas com velcro, ó. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar ela assim, o direito, a parte que tem velcro, com o direito aqui do nosso estampado. A gente vai colocar aqui. E nós vamos costurar essas duas abas aqui na nossa base. Então, gente, tá aqui, as minhas duas abinhas estão costuradas. Ó, dá pra ver pelo avesso. O que a gente vai fazer agora? Pegar o tecido do forro, cortar um pouquinho maior que o topo da nossa peça. A gente vai colocar o direito do forro com o direito da peça. Nós vamos alfinetar. E vamos costurar toda a volta, deixando esse espacinho aqui pra gente desvirar. Procura deixar o espaço aqui, ó, escondidinho na costura da nossa aba, que é pra ficar com o acabamento mais perfeito ainda, pra ninguém ver. Gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Nós temos que costurar em cima dessa primeira costura aqui, ó, que a gente fez na abinha. Porque se a gente não costurar em cima dessa linha, a costura pode aparecer depois no direito e o acabamento não fica perfeito. Então, assim, vamos fechar ela costurando em cima dessa primeira costurinha aqui, tá bom? Bom, então, eu costurei aqui toda a volta. Vamos vincar aqui, ó, que depois a gente tem que costurar essa aberturinha, fica mais fácil de fazer a costura bem bonitinha. E agora é só desvirar. Ah, eu esqueci de falar, gente, corta os cantinhos, que é pra não dar cúmulo de tecido e ficar os cantinhos bonitinhos. E está pronto o nosso porta absorvente. Daí, é só você vir aqui, cadê a abertura? E fechar a aberturinha com pontos à mão, ele vai ficar escondido aqui dentro, eu não tô nem achando. É, aqui, ó, ele vai ficar escondido, então, a gente fecha com pontinhos à mão, vai ficar escondidinho. Vamos passar muito bem o nosso porta absorvente, porque é muito importante passar, desvirar os cantinhos certinho. E eu já volto. Então, gente, ó, tá aqui nossa peça finalizada, eu passei a ferro e eu coloquei esse aplique aqui de coração. Eu vou deixar aqui no card, eu tenho a aula dele aqui, eu ensinei a fazer esse aplique. E eu fiz pra coordenar, não sei se vocês já assistiram, temos a aula do kit higiene bucal. Aí, fica um kitzinho bem legal agora pro dia das mães, pra vender, venda coordenada, acho que é uma ideia interessante. A parte interna, ó, ele fica bem escondidinho, bem bonitinho, sem acabamento perfeito, sem viés. E, então, é isso, gente. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar a sua curtida. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu respondo. Um grande beijo e até a próxima aula! Um grande beijo e até a próxima aula!